Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos em mais um dia em nossas... Vidas! Pedro ali com duas janelas, Karina aqui toda linda, de all-starzinho, gente, olha que mimo, coisa mais linda. Bom, meus amores, Karina tá fazendo mês-versário. Na verdade, ela fez ontem, só que ontem a gente não conseguiu gravar, até coloquei um vestido branco nela, ela ficou digna de uma rainha, princesa mesmo, porque ela é filha de uma rainha, claro. Bom, brincadeiras à partes, hoje eu tentei vestir ela de novo, só que ela tá, tipo assim, eu acho que a minha mãe vai fazer alguma coisa comigo, e ela tá bem enjoadinha também devido à gripe, e eu pedi um negocinho pra bater só um parabéns pra ela, já tem um tempinho já que a gente não faz mês-versário da Karina, devido o Pedro sempre cobrar, né? Né, Pedro? Ah, por que você só faz aniversário da Karina? E eu falo pra ele, não é aniversário, é mês-versário, todo mês ela faz mês-versário. O seu aniversário, sim, a gente faz só uma vez no ano. Mas, como ele não entende, então eu optei por não fazer mais, e aí, como ela fez ontem, no dia 22, ele ficava falando o tempo todo, mas como ela fez aniversário, se não teve bolo, então hoje a gente comprou um bolinho bem pequenininho, só pra ela bater os parabéns, que agora ela já sabe bater parabéns, né, filha? Parabéns. Pera aí, neném, vamos esperar a surpresa, agora não, o Pedro estragando ali, ó. Mas é isso, só tá a gente em casa, e agora a gente tá aguardando, fiz o pedido, e eu vou tentar também fazer umas fotos dela, que eu posto lá no Instagram dela, ela tá super mega agoniada, ela não é acostumada a ficar com roupa grande assim, e nem sapatinho fechado, então, não sei como é que vai ser, vão acompanhando o vídeo aí, se você não é inscrito, já se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, e compartilha esse vídeo com mais pessoas, pra juntos batermos a meta de 20 mil inscritos, tá? Desconsiderem um pouco a minha voz, que eu ainda estou um pouquinho rouca. Tô não? Mamãe tá rouca não? Tudo pra ela também agora é não? Tá rouca não, né? Beleza. Se ela disse que não, é não. E é isso, meus amores, vão acompanhando aí, tá? Vídeo sem corte, sem edição, e é isso que vale. Bora lá. Deixa a mamãe mostrar o look, o look dela. Uh, uh, uh. Cadê o look dela? A princesa é linda. Ai, gente, ela não vai deixar, ó. Mas ali já deu pra vocês verem um pouquinho, né? Deixa eu pegar elas, não deixa ela cair, né, Pedro? Vem, mamãe. Parabéns pra você nessa data, querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Você não tá feliz, não? Não. Hein, papizão? Tá não, meu amor? Pausa aqui, então. Vou aguardar aqui, então, as coisinhas chegarem pra gente bater parabéns junto com a Karina. E depois tentar tirar uma fotinha. Bora lá. Meus amores, estávamos assistindo um filminho enquanto a encomenda chegava. Acabou de chegar, agora o Pedro vai colocar ali na mesa. A gente vai tentar arrumar pra colocar a Karininha sentadinha e tentar fazer a fotinha dela. Bom, meus amores, então, é esse aqui o mês versalhozinho da Karina. Olha o tamanho do bolo, gente. Tamanho Karina mesmo. E vamos ver qual vai ser a reação dela, vai, Pedro? Baixe parabéns pra ela que a mamãe canta, vai. Parabéns pra você nessa data, querida. Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva Karina! Uhul! Eita! Ué! Já pode comer! Pedro, ela já vai comer, Pedro! É, meu amor! É seu! Você já vai comer, olha! Olha, Karina fez meu aniversário! Uhul! Uhul! Então, meus amores, é isso. O vídeo de hoje foi esse. Eu só quis mesmo registrar aqui pra deixar no canal. Como já tem bastante tempo que a gente não faz o mês versalho da Karina. Ela já tá ali vidrada na coxinha. E acreditem, tá? Ela come. Ela come. Não é a primeira vez. Ela já comeu outras vezes aqui em casa. E gosta. Tanto de pastelzinho, como batata frita, tudo desce. Graças a Deus com a minha filha não tem tempo ruim. Fome. Fome essa daqui não passa. Mas é isso, meus amores. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar aqui esse momentinho comigo. E eu espero vocês até o próximo vídeo. Beijos! Uhul! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.